fala gente tudo bem com vocês trazendo aqui mais um review dessa vez do monitor game da wario case é vamos eu vou tirar da caixa já 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 mostro aqui com o que vem aí dentro da caixa nesse monitor valeu pronto retirei a caixa que tem ali algumas embalagens dá pra ver ali o pé né vamos tirar esse isopor aí e já volto enquanto isso tem gente aqui verificando a caixa esse pessoal aí dá um oi aí gá é isso aí já volto tirei aqui a primeira parte do isopor aqui estamos vendo a base do pé do monitor aqui a fonte esse daqui é o cabo de força e um cabo display porte já já vou abrir para a gente ver e aqui é a base a base do pé já já vou abrir também essa é a parte aqui do monitor né eu comprei um 27 polegadas está aqui não sei se é 27 não vou tirar ele ali do na embalagem pra gente ver já volto com vocês pessoal antes de tirar da embalagem uma coisa importante aqui é são essas entradas aqui ó uma hdmi uma display porte uma de saída de áudio um usb e a entrada da fonte beleza só um momentinho e eu já volto com vocês tá aí pessoal retirei aqui da embalagem a base do pé a fonte o cabo de força né o cabo da energia um cabo de spray porte padrão normal o o manual e a base do pé essa base aqui lá no site estava mostrando ela com detalhes vermelho e veio uma base toda preta aqui aqui eu não gostei já não gostei muito porque tem uns detalhes vermelhos né como essa parte aqui tem uns detalhes vermelhos também e na base também tem não sei se eu curti muito vamos ver aí depois que montar ele como é que vai ficar antes disso já peço que se inscreva no canal ativo sininho das notificações né deixa aí um comentário que vocês acharam já volta aí mostrando o monitor e aí pessoal estamos de volta aqui é mostrando a tela do monitor pegar mais de longe para dar uma focada melhor pronto tem um detalhezinho nele aqui né que eu não sei ele não tem aqueles plásticos de proteção ou tem eu não tô vendo vou ver melhor isso porém tem um sinalzinho nele aqui que eu já não gostei eu não gostei vou ver se se isso sai né não sei se dá pra focar legal aqui ó tem um pontinho ali no cantinho da tela vamos ver se isso vai sair se não é um pedacinho de isopor que tá aí no cantinho alguma coisa assim tá aí aqui são é um selozinho que vem nele né 144 ips é um milissegundo da wario não sei se é assim que fala wario então é isso aí eu só notei que aqui em cima não não tem aquele plástico zinho né não veio plástico mesmo pra isso eu abri aqui veio na caixa tudo certinho mas tá me dando impressão de que já foi usado alguma coisa assim não sei né mas isso é importante aqui do vídeo é mostrar pra vocês aí o review desse monitor já mostrei as as entradas né hdmi displayport saída de áudio e um usb e a entrada da da fonte beleza então vou montar ele aí e atrás dele pessoal é atrás dele ele tem um rgb então essa é a parte de trás dele nesse círculo aqui ele tem um rgb né como ele vai ficar no suporte né ele tem aqui a furação versa é furação versa e eu nem sei se o suporte que eu tenho vai pegar ali né aí eu vou ver daqui a pouco então vou ligar ele e já volta aí com vocês fala aí pessoal estamos de volta aqui rapaz eu dei um jeito aqui coloquei o monitor aqui e gente vou mostrar aqui né aqui vocês já estão vendo aqui a um monitor já ligado né as funções e já viram isso já devem ter visto em outros vídeos na verdade é só mesmo mostrando aqui o monitor olha pra ser sincero a primeira impressão eu gostei muito início eu já achei que a tela era pequena mas depois em comparação ao outro que eu tenho aqui um tela curva né daqui dá pra ver a dimensão da tela curvada né esse é 60hz esse 144hz um milissegundo de lá são cinco milissegundos e eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal ativa o sininho das notificações porque eu vou fazer uma comparação como é qual a diferença entre os 144hz um milissegundo para o 60hz 5 milissegundos né então vai ficar uma comparação um do lado do outro no mesmo jogo né vou ver um jogo aí qualquer de tiro para a gente fazer esse comparativo beleza então galera ah tá tem vou mostrar aqui para vocês ó o que não pode faltar olha só olha só aqui deixa eu pegar um ângulo melhor aqui pronto aqui ó o rgb tem que ter um rgb né gente tem que ter um rgb né olha lá meu fone lá no fundo com rgb meu meu gabinete também eu vou eu vou mudar um rgb zinho tal né o tudo tem que ter um rgb olha só o mouse lá cadê o mouse tudo tem que ter um rgb né pessoal então é isso aí vamos ficando por aqui mais uma vez peço que se inscreva no canal aí pessoal é em breve tem aí vai sair o vídeo a comparação 60hz versus 144hz quem vai ganhar então é isso aí grande abraço fiquem com deus e não se esquece de se inscrever no canal tchau tchau tchau